Seja rápido, seja bem rápido Corta o Xana, corta o Xana Ai meu bem Não, pode jogar o pé aqui Pode jogar o pé aqui Tá ligado? Se suspende o pé Isso Ô, você quer pelo menos botar o colchão aqui? Quer pelo menos botar o colchão aqui, namorão? Isso aqui tem que ir no peito Pode pegar meu colchão Tira um lençol A barriga aqui, eu boto A barriga aqui Ô, quer ficar de barriga pra cima? Pode ser Livro pra elas me torturarem Olha como é que estou, mano, sem camisa, só de samba canção Porra de caminhão Pessoal, link Esse é o motorista que eu queria começar Bem-vindos a parte 4 do Desafio das cócegas, meu irmão Vocês pediram pra mim ficar sem camisa Sem meia, sem nada, estou aqui amarrado Ferrado, prenho Entendeu? Só na samba canção Peladaço, elas vão fazer cócegas Durante 1 minuto Não vai aguentar muito Pra quem já viu a parte 1 e a parte 2 Eu vou deixar aqui na descrição Vocês vão ver que eu sou muito sensível É por isso que eu estou aqui hoje Eu sou muito sensível com o corpo É 1 minuto de tortura realmente Já dê seu like, mano Siga no canal, siga lá aqui embaixo Viva em Blasley Cush no Instagram, por favor Eu não vou mais falar mais nada Só porque a única diferença é que aqui Se ele se mexer muito, isso daqui dói muito Essa corda dói muito E ele não pode se defender Olha minhas patas Bora 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 Ai Ai, 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 não, eu vou morrer Ai, 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 não, eu vou morrer Eu não vou coitar a merda AAAAAAAAAAAAAAAA Eu não vou coitar o irmão Eu não vou coitor, eu não vou coitar o irmão Mano, mano AAAAAAAAI AAAAHAHAHAHAHAHAHAHAHA PARA PARA HAHAHAHAHAHAHAHAHA PARA Óh. Eu em sério Pará, pará, pará Não para! Não para! Não para! Não para! Está bom! Está bom! Mano, olha o que eu consegui fazer! Olha minhas patas ali! A força que eu fiz aqui! Cheguei a arrebentar! Ai meu deus do céu! Isso é muito doloroso! Não dá mano! Eu sou sensible Para que eu não fale inglês É sensível em inglês Ai meu Deus Cara, eu quero sair daqui, deixa eu sair daqui primeiro Pode, deixa eu fechar o vídeo Pode me tirar, cara Tô me sentindo um Jack Hesla Jack Hesla, Jack Hesla Ai Mostra os bergão das costas Nossa, acho que ficou bom Pessoal Gente, foi a espécie que tem gostado Mandei seu like Eu tentei ser o máximo criativo possível Acho que ninguém nunca ficou amarrado numa árvore pra levar costas, entendeu? Hashtag toma originalidade aqui Um beijo, gostaram? Tchau